Coletiva com Lauro, Júlio Nascimento, CBN Campinas. Lauro, quais referências você buscou para criar o seu estilo e perfil de treinador de goleiros? Bom dia a todos, prazer em estar aqui com vocês. Foi baseado nos 20 anos de experiência que eu tive, passagens por grandes clubes dentro do futebol brasileiro. E guardo bem na memória os treinadores de goleiros que eu tive. Se for hoje citar 10 maiores treinadores da história do futebol brasileiro, eu tive a oportunidade de trabalhar com 4 ou 5 deles. O Marquinho, Oscar Rodrigues, Flávio Tênis, Chiquinho, Ilo Roxo, Jorge Azevedo. Então isso daí me deu uma base. O trabalho que eu realizo hoje, junto com outro treinador de goleiro, o Diego Schall, que tem 20 anos de experiência no futebol, é uma ideia de um goleiro que seja fisicamente forte e rápido, um goleiro que seja tecnicamente seguro e arrojado nos momentos decisivos, e principalmente um goleiro forte emocionalmente, um goleiro que tenha espírito vencedor. Então eu acho que essa é a base que eu tenho e que venho buscando implementar dentro da Ponte Preta. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Lauro, por qual razão o Igor Vinhas não vem sendo relacionado para o banco de reservas? Quando eu cheguei aqui na Ponte, devido ao grande trabalho que vinha realizando, tanto o Kaique como o Luan, foi definido com o professor Gilson Kleiner que existiria um revezamento no banco. Com a chegada do professor Hélio, também adepto a essa ideia, a gente vem fazendo esse revezamento. No primeiro jogo contra o Grêmio foi o Vinhas, no segundo jogo o Luan contra o Operário. Nesse jogo contra o CRB, o Vinhas teve um problema de saúde, ficou impossibilitado de treinar no final de semana, teve uma gripe que virou uma dúvida se seria ou não o Covid. Então ele não foi para esse jogo e como o jogo agora do Vasco é um jogo mais próximo, ele treina durante a semana e contra o Brusque está à disposição para manter essa sequência de revezamentos. Vinícius Barel, Rádio Central. Bom dia, Lauro. Em relação à diferença entre goleiros e jogadores de linha, além dos treinamentos específicos, é necessário um trabalho psicológico diferente com os goleiros do que é feito com os atletas de linha? Esse quesito melhorou de quando você ainda jogava? A ideia que eu tenho sobre os goleiros é que são os três pilares, que é a parte física, a parte técnica e a parte mental. Não existe um mais importante que o outro. Tem que estar alinhado, um goleiro forte mentalmente nos momentos difíceis da partida ou nos momentos que está de vitória, ele tem que manter a mesma reação para tomar as melhores decisões. Um goleiro forte mentalmente, ele sempre está buscando algo mais, então a gente sempre conversa, sempre procura implementar a ideia de que sempre temos que estar buscando mais. É um atleta que joga sozinho, mas depende dos outros jogadores, então ele tem que estar totalmente concentrado. E hoje, diferente da época que eu jogava, hoje existe muito mais informações referentes a goleiros, com vídeos, cursos, diariamente a gente vê na internet vários conteúdos. Então, com certeza, hoje o goleiro, desde a categoria de base, ele já sobe mais preparado para enfrentar esses tipos de situações adversas e a parte mental é muito importante e a gente trabalha isso também. Marco Ceroni, Ponte News. Lauro, bom dia. Na sua visão, a troca de preparador de goleiros prejudicou a performance do Igor? Faço esta pergunta porque todos acharam que ele daria conta na vaga deixada por Ivan e ele não demonstrou isso no molestão. Referente à troca de goleiros, é sempre um momento difícil para qualquer goleiro. Por isso que a gente teve um cuidado muito grande quando apresentamos aqui, conhecemos o Kaique, o Luan e o Vinhas. A gente foi muito minucioso para que fosse o menos possível. E conseguimos isso, o efeito. Em relação ao Vinhas, quanto à oportunidade dele, na minha opinião, tiveram três grandes dificuldades para ele. Primeiro, a dificuldade que em 20 dias de preparação da pré-temporada, nove deles, ele não pôde treinar por questão do Covid. Depois, na sequência, quando iniciou o campeonato, ele fez dez jogos, 32 dias. Você joga, recupera, faz o apronto e joga. Uma sequência muito difícil de jogos e sem poder estar evoluindo na parte física e de treinamento. E a terceira foi que nessa oportunidade do Vinhas não houve um time que fosse coeso na defesa, que fosse eficiente no ataque, para que tivesse tranquilidade. Todo momento teve pressão, tanto é que o Vinhas foi um dos jogadores da posição que mais fez defesa no campeonato paulista. Então, essas foram as dificuldades que tanto ele como a gente encontrou. Mas uma coisa que deixo bem claro aqui, que é uma opinião minha e também do professor Hélio, que a gente tem total confiança no trabalho do Vinhas, pelo caráter dele, pela pessoa e pela qualidade que ele tem. O Endo Coral, Rede Família. Lauro, qual análise você faz do seu trabalho até aqui? Olha, foram quatro meses de trabalho até aqui e os resultados têm sido positivos. Isso não é só uma ideia minha, isso daí é feedback, tanto do Vinhas, como do Kaique e do Luan, fazendo comparações do rendimento deles antes e agora. Na parte física, na parte técnica, nas defesas, na questão de percentual, nível de força. Então, a gente fica muito feliz, porque é um curto espaço de tempo, já para estar colhendo esses resultados e a gente espera estar seguindo. Uma coisa também importante, que a gente está muito feliz, que é a quebra de barreira do profissional com a categoria de base. Então, a medida que nós tomamos, com a aprovação do Eberlin, diretoria, comissão técnica, foi reservar a quarta vaga dos goleiros para que eles fiquem no profissional, revezando. Então, cada goleiro do Júnior reveza aqui uma semana, cada um, para que haja essa adaptação e para realmente quebrar essa barreira, tanto eu como o Diego Schall, a gente vai semanalmente em Jaguariúna, uma, duas vezes na semana, para implementar a nossa metodologia de trabalho para que eles tenham uma adaptação rápida ao profissional e, principalmente, uma maturação. O nosso objetivo aqui na ponte, o nosso sonho é que em dois anos e meio, dois anos e meio, três anos, a gente tenha todos os goleiros oriundos da categoria de base. Então, é o que a gente está buscando. Onde há mais? Obrigado! Obrigado! Obrigado.